Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Fala galera, vocês estão aqui no canal, Rodrigo Baltar, que sejam todos muito bem-vindos Pessoal, tem um tempinho que eu não apareço aqui, desde que eu fiz a minha cirurgia cabeçal A gente ter feito as lives sem câmera E até que eu estou gostando de fazer as lives sem câmera, porque eu fico mais longe aqui e tal Está um pouco melhor para mim Então deixa aí nos comentários se você prefere as lives com câmera ou sem câmera Pelo menos as lives de gameplay Esse aqui é o resultado do meu carecão, por enquanto Meu cabelo está crescendo branquinho aqui, igual o do Fudêncio O meu rosto, eu não estava aparecendo porque ele tinha inchado um pouquinho Ficou a mistura de Angel com Arrows Ainda está um pouquinho inchado aqui E um pouquinho inchado aqui Meu narigolho também está ficando uma bolotona só parecendo um pão doce Não estou sentindo dor nem nada Está tudo muito tranquilo Isso daqui aconteceu porque eu não parei Então, talvez eu volte a aparecer aí nas lives Pessoal, também uma outra parada que a gente tem de começar O PC do sorteio Ele já está aqui, chegou tudo, todas as peças É um PCzaço, a gente ainda não definiu se vai mandar ele com a 6800 XT Que é uma placa melhor, ou com a 7700 XT Que é uma placa mais nova E é um PCzão, 32GB, Ryzen 5700, SSD de quarta geração e tal Show de bola Então, fique de olho para você participar do sorteio Se inscreva lá no canal RB Computer Cara, vocês sabem que eu não faço roteiro para nada Mas nem nesse vídeo aqui Vou fazer, é óbvio Então o assunto está meio fresquinho aqui na minha cabeça Mas tem tanta coisa para falar sobre esse assunto Que talvez eu acabe divagando aqui bastante Antes de tudo, se inscreva aqui no canal também Cara, porra, não custa nada E você não se inscreve na porra do canal Antes o YouTube não entregava os vídeos para o meu público Agora ele não entrega o vídeo para o... Aliás, agora ele entrega o vídeo para o meu público Só para o meu público E a galera de fora que entra não se inscreve É basicamente isso Então ajudem aí Se inscrevam no canal Porque eu sei que vocês assistem a porra dos vídeos Bom, pessoal, eu estava lá no Twitter Perdendo tempo Fazendo minhas coisas aqui Dei uma olhada no Twitter Apareceu um post lá Influenciadores estão chorando Porque parece que a Polícia Federal Está atrás da galera que andava divulgando O jogo do Tigrinho No Instagram E só nesses últimos dias aí A gente viu coisas bizarras acontecendo Em relação a influenciadores, né? E a gente sabe que aqui no Brasil Principalmente no Brasil Não sei se no resto do mundo é assim Mas principalmente no Brasil Parece que quanto mais canalha, cafajeste Filho da puta vagabundo você é Mais seguidor você tem E quanto mais sério e honesto você é Você não é visto É mais ou menos como O trabalhador que mora na favela O trabalhador que mora na favela Ele é o otário Ele é o trouxa Pô, aquele merda ali Aquele otário sai de casa Seis horas da manhã para trabalhar Chega no final do dia No final do mês o cara ganha um salário mínimo O cara nunca vai sair dessa boa Quem admira esse cara? Ninguém admira esse cara, né? Pelo menos ali na favela Ninguém admira esse cara Ou pouquíssimos admiram esse cara Para não ser leviano E no outro caso A molecada A mulherada Idolatra quem? Os bandidos Que é o cara que é malandro Que está ali Sempre com dinheiro Com moto Com tênis Com arma Né? E é mais ou menos isso A pessoa normal A pessoa séria A pessoa honesta Na internet Por mais que ela trabalhe Como um influenciador Ela não é vista Né? E lá no meu Instagram Em todos os perfis O meu O meu O meu O negocinho é Bad O que que você é? Sou um bad influencer Por quê? Porque eu não tenho a intenção De influenciar Absolutamente Ninguém Eu não quero que você Seja influenciado por mim Eu pego aqui E dou a minha opinião Sobre os jogos Sobre as coisas Que eu quero dar Mas é a minha opinião Você tem todo o direito De discordar De absolutamente tudo Cara Não tem nenhum problema nisso Né? Eu acho isso daqui ruim Isso precisa melhorar Você acha que está ok Não tem nenhum problema Né? A gente não é inimigo Por causa dessa porra E eu não quero fazer Você deixar de jogar Absolutamente nada Por conta da minha opinião É só a minha opinião Agora Algumas coisas eu falo assim Ó galera Essa porra aqui É um absurdo Não está valendo a pena Você pagar o dobro Por exemplo Porra Por que que a DLC Do Playstation Do Elden Ring É o dobro da versão do PC Quase o preço O PC está 150 na nuvem E está 250 É uma diferença grande Então algumas coisas Eu aponto Para que você avalie Você pense toda a situação Né? E você tem a sua própria opinião Só isso Eu não quero influenciar Ninguém A Nenhuma Mas Caso você siga Algumas Pouquíssimas coisinhas Que eu falo Aqui no canal É Eu tenho certeza Que você estaria Com uma vida Bem melhor Né? Não dizendo que a minha vida É incrível e tal Porque a minha vida É uma vida de uma pessoa normal Embora Embora Pudesse ser uma vida Incrível De andar de Porsche Viagens E o cara Que está aí Roupa de marca E ficar enganando Também vocês Porque É claro Quanto mais eu enganasse vocês Fingindo que a minha vida É uma coisa Incrível Mais seguidores Eu teria E mais dinheiro Eu teria Consequentemente E Então É É Basicamente isso Né? Se um dia Eu botasse a minha cara Na internet Falando assim Ó galera As pessoas não tem ideia De quanto eu consigo Vender aqui no canal Tudo bem Vendia muito mais Na época do AliExpress Né? Hoje em dia A parada basicamente Acabou Mas É Eu sei Exatamente O que eu deveria fazer Pra ganhar dinheiro Pra caralho Ah Vender Qualquer porra Aí Link de afiliado De não sei o que De Negocinho Achadinho Caralho Mas eu não quero fazer Né? Eu Eu nunca quis tornar O meu trabalho Aqui um Trabalho Até porque A saída Pra mim Era Pô Eu trabalhava pra caralho Trabalhava pra caralho Pra caralho Pra caralho Pra caralho Saia de casa Pô Acordava 5 horas da manhã Saia de casa 6 horas da manhã Chegava em casa Meia noite Foi assim durante 15 anos Talvez Né? E Muitas vezes Eu tava Cansado Exausto Acordava de manhã Falava assim Caraca Meu Deus do céu Cara Tudo bem Eu ganhava bem E tal Mas porra Eu queria poder Ficar em casa Jogando Baldur's Gate Eu queria ficar em casa Podendo jogar um Divinity Eu lembro uma vez Que eu tava viciado No Divinity No original sim E eu acordei de manhã Assim pra trabalhar Eu falei Caralho Meu Deus cara Quando essa porra vai acabar? Será que eu vou até o final Da minha vida Assim? Tendo que acordar 5 horas da manhã E chegar em casa Meia noite? Né? Eu lembro que Às vezes eu chegava Tipo assim Eu ia dormir 2 horas da manhã Porque eu queria Aproveitar o Tiquinho do tempo Que eu tinha na minha casa No conforto do meu lar E era pouco E quando eu tive a oportunidade De entrar aqui na internet Simplesmente Falar sobre As coisas que eu acredito Que eu acho Bacana E eu Poder ganhar A minha vida Jogando videogame E falando sobre videogame O que que eu quero mais? Né? Eu tenho tempo aqui De jogar As lives hoje em dia Não dão tanto retorno Tudo bem Voltaram a ficar um pouco melhor Depois dos donations Que vocês ficam me xingando A live inteira Mas É Aquele ali É o tempo que eu tenho Para jogar Né? Então eu casei É complicado Eu tô aqui Pô Tô jogando Tô me divertindo Isso aqui Pra mim É a melhor coisa Então eu não quero Porra Jamais Transformar Esta porra Aqui Não Meta de vida É ser o Alanzoca É ser o BR Porra Exemplos Pra mim O cara chega lá Exemplos de profissional Né? O cara chega ali Joga o videogame dele E é isso aí Dá a opinião dele E tá ótimo Então É Eu sei Tudo que eu poderia fazer E eu poderia muito bem Usar Isso Pra poder Atrair As pessoas Pra ganhar Ainda mais dinheiro Mas aí eu teria que realmente Trabalhar Fazer não sei o que lá Fazer o curso De não sei o que Blá 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 E as pessoas Me seguiriam Porque Diferentemente Dessas pessoas Aí Eu tenho resultados De verdade Eu tive resultados De verdade Como eu trabalho aqui E foi muito mais difícil Muito mais difícil Porque Vender as coisas Que eu acredito Que vão satisfazer vocês É mais difícil Porque as coisas São mais caras E tal O público é diferente É É um pouco mais complicado Mas eu teria coisas Reais Pra entregar Pra as pessoas E o que acontece Hoje em dia Na internet Existe um monte De vagabundo Principalmente no Instagram TikTok Essas porra aí Que não seriam Absolutamente Ninguém Na vida Se não tivesse Uma porra De um celular Na mão E uma legião De pessoas Que É Infelizmente É Aquela parada A pessoa É Ou é humilde Ou acha Que é esperto Mas no final Das contas Essa pessoa Ela não pode ser Ela Ok Ela pode ser Culpada Porque ela Está fazendo Aquilo ali Porque ela Quer Mas ela Está sendo Enganada Por outras Pessoas Então o que acontece O cara Vai lá Divulga Porra aqui É a minha conta É o meu jogo Do Tigrinho E eu já recebi Propostas Já falei Para vocês Que já me ofereceram Aqui 40 mil reais Por mês Essa foi a proposta Máxima Que eu recebi Para poder divulgar Aposta Casa de aposta Né E eu Não quis Por que Ah Balta Você não acredita Em aposta Eu acredito Em aposta Né O cara vai lá Apostou Que caralho A Costa Rica Ia empatar Com o Brasil O cara Ganhou dinheiro Só que eu tenho Certeza Que esta porra Vicia Absoluta Absoluta Porque teve uma vez Que o Que uma empresa Falou assim Ah vou te dar um dinheiro Você divulga lá Um negócio de De aposta No Twitter Aí eu falei assim No Twitter não De Logo quando começou Essa porra No Na Na tweet No UFC Aí eu falei Pô no UFC Pô maneiro né Porque lá no UFC Tem aquelas porra de aposta Lá que o cara fala Ah casa de aposta Lá durante a transmissão Eu falei Pô Interessante né Aí peguei O cara Eu falei assim Não beleza Eu vou ver aqui a parada Tu me dá o teu dinheiro Eu vou ver online Com a galera A gente acompanhou online E eu E eu Fiz a aposta lá Com o dinheiro deles Né E eu falei pra galera Ó vai se fuder Ninguém aposta Nessa caralho não Peguei ali pra ver Cara Eu acho que eu perdi tudo Né E olha que eram lutadores Que eu conhecia E eu fiquei assim Caralho Pô mas eu Mas é 50 e 50 Né O UFC ali é 50 e 50 Mas aí tem aquelas porra De nocaute No primeiro round Eu falei assim Olha Essa merda é vicia Né E cortei Falei E os caras ofereceram Nessa época Eu acho que era 500 dólares por semana Uma coisa assim Né Lá no início da 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 tweet E eu cortei ali E dali eu não fiz mais nenhum Então eu não faço isso Porque eu sei que se eu chegar aqui E falar assim Aqui galera ó Pô plataforma de aposta aqui O caralho O cara fala Pô baltá Tá divulgando Pô então Essa porra aí deve dar Deve dar boa E também Seria uma filha da putícia Da minha parte Se eu aceitasse o dinheiro Do cara Que tá mandando Divulgar essa porra E Aqui eu divulgo E chega na live E eu falo Ó galera não usa não Então eu não quero me meter Nessa porra Eu não me meto nisso Mas já acontece que rola Muita grana Muita grana E as pessoas São pagas Muitas vezes Principalmente Nessas porra de De Tigrinho Caralho Pra poder enganar os outros Né Aquilo ali é simplesmente Um programa de computador Que tem uma porcentagem De chance Baixíssima De você ganhar E você pode manipular Aquilo facilmente Né Quando você pega ali Dar uma conta demo Pro cara O cara vai ganhar Dinheiro ali Vai mostrar pra vocês É Ridículo Lembra quando Isso começou lá O cara no Não Eu tô aqui no No Vim aqui no restaurante Eu vou pagar a conta aqui agora Jogo do tigrinho Aqui ganhei Cinco mil reais Paguei a conta E as pessoas Elas ficam ali Caralho Porra Mas eu ganho aqui Pouquinho Cara Se você jogasse um tigrinho Aqui a pessoa vai Joga duas vezes E ganha dinheirinho Né Aí depois o cara Joga 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 E passou a matéria No fantástico aqui As pessoas perdendo Um caminhão De dinheiro Eu não conheço Nenhuma pessoa Que Diretamente Assim Pessoalmente Que ficou viciado Nessa porra E perdeu dinheiro De dinheiro pra caralho Não conheço Né Mas Já chegou Muitas Já chegaram muitas pessoas Pra mim na época do FIFA E falaram assim Cara Essa porra Acabou com a minha vida Né A porra dos FIFA Pontes Lá do Ultimate Team Acabou com a minha vida Teve um cara Que falou assim Cara Eu perdi A minha mulher E as minhas filhas Se separaram de mim Ficaram longe de mim Por causa da porra Do FIFA Do FIFA Do FIFA Eu gastei tudo Que eu tinha Pra montar um time Pra montar um time Então tipo assim Porra Se eu vou botar A minha cara Aqui na internet Sem nenhuma responsabilidade Porra Eu sou um filho da puta Tremendo Né E as pessoas Elas tem uma Não sei Uma Uma predisposição Incrível A seguir vagabundo Moleque novo Vagabundo Menina nova Vagabunda Que fica dançando lá E fica mostrando Aquelas porra lá Rebola Bolando a bunda Fazendo propaganda Dessas merda Tem uma porrada De vagabundo É tudo vagabundo Cara É tudo vagabundo Que não Não saberia fazer Aqueles cálculos De matemática Que aparece lá Quanto é Aí bota um parêntese Assim Um número antes Do parêntese Quanto é essa conta Que o cara não sabe resolver Os caras são um Acéfalo Né É quase um acéfalo Os caras são Exatamente Se eles não tivessem Fazendo esse tipo de golpe Eles estariam caindo Nesse tipo de golpe É mais ou menos isso Né Só que eles tiveram ali A oportunidade Conseguiram Né De alguma forma E aí agora Eles que estão Aplicando essas coisas E a gente viu Coisas Bizarras Além dessas pessoas Perdendo dinheiro No tigrinho E olha só A quantidade de pessoas Que joga no jogo Do tigrinho Salvo o engano É o dobro Da quantidade de pessoas Que aplicam dinheiro Na bolsa Pessoas que aplicam Dinheiro ali Juntei Peguei o dinheiro Ganhei meu dinheiro Juntei meu dinheiro aqui Paguei minhas contas Porra esse dinheiro aqui Que eu não vou precisar Eu apliquei Esse dinheiro vai rendendo E eu já falei Disso daqui Um milhão de vezes Um milhão de vezes Tinha muita gente Também quando eu comecei Na internet O golpe era o trader De sucesso Trader de valor Não sei o que ela Falei galera Olha só Trade Todas essas merdas Eu já fiz Já caí em todos Os tipos de golpes Vocês sabem Que eu passo tudo Para vocês aqui Na época do trader Trader de sucesso Eu falei Eu peguei E fiz um trade De manhã Assim Em mini contrato Dentro do trabalho Estava no trabalho Ao invés de trabalhar Eu estava lá Vendo o trader de sucesso Acompanhando Os numerozinhos E Peguei E fiz um trade Lá de mini contrato E ganhei Dois mil e pouco Assim No amanhã Né Eu falei assim Eu já contei essa história Aqui também Acho que foi Dois mil e pouco Que eu ganhei Assim Eu falei Porra Cara Se eu ganhei Dois mil e pouco Agora De manhã Quer dizer Fazendo Trade Numa parada Que é real Existe O dinheiro Cai ali na conta Na hora Cai ali na conta Na hora É teu E eu Falei Pô Ganhei dois mil Agora De manhã Pô À tarde Eu vou jogar Vou ganhar mais dois mil Daqui a pouco Daqui a pouco Eu ganhei meu salário Num dia Né Então eu falei assim Pô Vou almoçar Tranquilão Felizão Caralho Ganhei dois contos Filho Ganhei dois contos Daqui a pouco Eu compro uma placa de vídeo Né Aí Fui lá Almocei O ano eu voltei Eu perdi quatro Quatro mil Num dia E aquele ali Aquilo ali foi a minha salvação Porque o primeiro fumo Sempre é o menor Né O primeiro fumo é o menor Quanto maior a porrada que tu tomar Ali tu vai caralho Me fudir Vou parar com essa porra Porque se você ganhar Continuar ganhando Perder E depois continuar perdendo Pode ter certeza Que o fumo vai ser Cada vez maior E a gente viu aí Pessoas perdendo essa porra Desse jogo do tigrinho Duzentos mil Trezentos mil Vendendo casa Teve uma mulher Uma vez aqui Que eu vi Que a mulher Vendeu a casa Fez dívida Não sei o que lá E no final das contas A mulher se matou E deixou todo mundo Da família fudido Por causa dessa porra Que a porra do influenciador Não tem Nenhuma culpa Não Só tô aqui divulgando Né A gente viu Como esse mundo De influenciador É bizarro E como as pessoas São influenciadas Por coisas erradas Bizarramente também Quando o cara Foi fazer um peeling De fenol Vocês viram essa porra? Tinha uma influenciadora Lá que Peeling de fenol É uma técnica Antiguíssima Eu sei disso Porque eu tenho Marcas De espinha E eu sempre Quis fazer essa porra Mas eu nunca Tive coragem Só que eu sei Que é um procedimento Médio É um procedimento Que deve ser realizado Dentro De um consultório Equipado Ou dentro De um hospital Você tem que ter ali Tem que estar monitorado Você tem que estar Com os exames Todos em dia O cara tem que ser Um médico O cara tem que saber O que fazer ali Caso você tenha Algum problema O cara tem que saber Tentar fazer Ressuscitar O cara tem que ser médico E eu sigo um cara Há anos Que o cara vem De uma família de médicos Que fazia essa porra E eu já vi várias pessoas Que falam dele E o cara sempre explica Essa porra É um cara sério É um médico É um médico Aí o que acontece Uma porrada De influenciador Começou a fazer Essa porra De pilem de fenol Pilem de fenol Você entra no Se você procurar Uma vez No Instagram Você clicar E vai ficar Divulgando pra você Direto E eu comecei a ver A pessoa Mostra os resultados Lá na minha técnica Não sei o que lá Técnica Não sei o que E quando você vai ver Quem são essas pessoas Não sei A pessoa é um dermatologista Só quem pode fazer Essa porra É dermatologista Né E É uma parada perigosa Porque ela descama Até uma parte Bem profunda Da tua pele Tu fica com o rosto Todo deformado É bom Nascer uma pele De criança Em você Né E o cara pesquisou 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 Aonde? No Instagram E ele achou Uma influenciadora E ele foi na clínica Da influenciadora Que tinha feito Um curso De peeling de fenol Online Por 500 reais Quer dizer Comprou um curso De outra influenciadora Que tinha Sei lá 20 páginas O curso De como aplicar O peeling de fenol Numa pessoa Quer dizer Um médico estuda Oito Seis anos Sei lá Oito anos Mais dois anos De De especialização O cara O cara está apto A fazer um procedimento Desse O nego vai lá Um influenciador Vende um curso De 500 reais Ou outro influenciador Compra E te cobra 4 mil reais Para você fazer Quando um procedimento Desse daí Eu chuto Que seja Hoje em dia No mínimo Uns 15 20 mil reais Né Por quê? Assim como a parada Do cabelo É uma parada Que envolve Não só uma pessoa Quer dizer No negócio que eu fiz O lance do cabelo Tinha todos os equipamentos Lá Todos os equipamentos Tinha uma equipe Lá As duas pessoas Que eram responsáveis Eram médicos Entendeu? Então é uma porra Que você está lidando Com a tua saúde Só que os caras Passam O influencer Ele passa a parada Como se fosse Uma coisa tão simples Para você Com resultado Tão milagroso Que a pessoa A pessoa é vaidosa A pessoa quer Então o cara Foi lá Caiu nessa Pagou 4.500 reais E morreu lá Na mesa Deitado Né E quando O Fantástico Lá foram fazer Entrevista com a mulher A mulher falou assim Ah, mas É Não quero falar Sobre isso Qual é a tua formação? Ah, não quero falar Sobre isso Né É tipo assim É uma coisa Bizarra Simplesmente Matou o cara Será que a mulher Não sabia Que poderia matar O cara? Olha É Muito Bizarro É muito Bizarro Sabe por quê? Porque pode acontecer Com Qualquer um De vocês Né Eu lembro uma vez Também Há muito tempo Que eu Eu sempre pesquisei Essas coisas Né E uma vez Eu vi um Um ácido Que as pessoas Estavam usando Acho que era TNA Não lembro É um ácido Que é um pouco Mais leve É um pouco Mais pesado Que o retinóico E tal Mas é um pouco Mais leve E eu vi Que tinha algumas Pessoas usando Ah, outra coisa A mulher comprou O fenol No mercado livre Uma porra assim Mercado livre Uma porra Ilegal Aí, né Que não Pode ser vendido E eu lembro Que uma vez Eu peguei E comprei Falei Pô, vou Vou experimentar Essa porra, né Aí passei Na minha pele Assim, não senti Nada e tal Falei, pô Se eu tirasse As marquinhas Eu tenho uma bolinha Aqui, ó Não sei se vocês Já perceberam Eu passei aqui É, numa Numa Espinha que eu tinha Uma espinha não Num buraquinho Que eu tinha aqui, né Não lembro se era um buraquinho Não lembro Passei aqui A parada Fez um buraquinho No meu nariz Um buraquinho assim Bem Fundinho Falei, caralho Que porra é essa, filho Eu passei em outras partes Do rosto Não aconteceu nada Mas era só pinguinho Assim Ficou um buraquinho Falei, fudeu Que que eu vou Vou aonde? Vou um dermatologista, né Depois que eu fiz a merda Vou um dermatologista Aí a mulher falou Que merda que tu fez, cara Falei, pô Fiz Caralho Meu dia do céu Falei, pô Por que tu fez Essa porra Falei, cara Eu sabia que eu tava fazendo merda Mas eu fiz Sabia que eu tava fazendo merda Mas eu fiz Achei que não fosse dar nada E deu Né Aí ela passou lá Uma porrada de coisa E realmente Resolveu Subiu a minha pele Né Voltou ao normal Só que voltou um pouquinho mais Então ficou tipo Uma bolinha assim E eu preciso voltar Até um dia Dá até pra ver aqui Eu preciso voltar um dia Que eu não voltei Tanto tempo Pra tentar resolver Isso daqui Ó Uma bolinha Parece uma Uma marca de espinha Hum E Porra Eu fiz também Eu fiz Fiz merda Entendeu? Poderia ter sido Uma porra muito séria, cara Era um ácido Que eu tava usando Na minha cara Quando você entrava na internet Tinha um monte de gente usando Se você botar aí Fenol Tem gente fazendo No YouTube Fenol Em casa Em casa Né Aí a gente viu também Na semana passada A Na última semana Que passou Que é um caso Aqui Que até Tava próximo Da galera do canal Né A galera do canal Que segue as lives O caso da mulher Que matou o cara Com um brigadeirão Né E a polícia Foi investigar 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 O caso A mulher Seguia Uma cigana Que tinha Mais de Dois milhões De seguidores No total E Acabou tramando Lá com a cigana Pra matar o cara Né E me chamou A atenção Que a cigana Tinha dois milhões De seguidores E quando eu fui Ver a cigana Na televisão Tava vendo Com meu pai Lá Pô Essa Essa É a cigana Eu falei Pô Se fosse uma cigana Que morasse Dentro de uma caverna De sei lá Noventa e dois anos Né Que veio da Romênia E tivesse os dentes Todos de ouro E um cajado Você fala Caralho Eu confio nessa cigana Mas a cigana Tinha vinte e cinco anos Vinte e oito Sei lá E a mulher Cobrava Dezoito mil reais Pra amarrar Um amor E a outra menina Devia Seiscentos mil reais Pra ela De tanto trabalho Que fez Como é Que a cigana Tem Dois milhões De seguidores Se você me fala Assim Ah A menina Tem um milhão De seguidor No Instagram São duzentos mil Caras querendo comer Ela por semana É isso aí A menina Que fica rebolando A bunda lá Né Agora uma pessoa Que Tudo bem A menina Só rebola a bunda E tem um monte De otário Que fica seguindo lá Mas aí você vai ver Essa pessoa Oferece serviços Essa pessoa Tá Se aproveitando Da nobreza Dos outros E olha Quanta Tragédia Só Só Nas últimas Semanas E nesse tempinho De vídeo Que eu bati Um papo Com vocês Eu não quero Chegar aqui Pra ninguém E falar assim Olha Eu Eu sou pica Eu sou honesto Não sei o que lá Eu sou honesto Porque meu pai Me ensinou a ser honesto Eu vim de uma família De pessoas Que são honestas Eu sempre tive Exemplos de honestidade Na minha vida Eu nunca passei Ninguém pra trás Eu não passo As pessoas pra trás Onde eu cheguei Foi Cara Eu tenho orgulho De ter chegado Onde eu cheguei Sem nunca passar Ninguém pra trás Mas isso é só O básico Isso é o básico Né Só que Porra No mundo No mundo Que a gente vive Filho Você fica assim Porra Eu 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 O O cara Que O cara Que é Direito Né O cara Que tem Caráter As coisas São muito mais Difíceis Pra ele Né São muito mais Difíceis Eu Teria Métodos Também De De ganhar Dinheiro E isso É que eu passo Pra vocês Que não Seria nada Desonesto Né Ah É Pô Vocês sempre Tem alguma coisa Que vocês sabem Pra caralho Já falei isso Várias vezes Pô O cara Sabe Pra caralho De celular O cara Sabe Pra caralho O cara Sabe Eu vou fazer Um curso Disso daqui Ó Eu não consigo Resolver Esta porra Que eu comprei Isso é maneiro Já tô Eu tô entendendo Aqui Mas eu não consigo Resolver Eu já percebi Que a peça Do meio Não se mexe Ó Pô Isso aqui É maneiro Cara Aqui sempre Vai ser o branquinho Tá ligado É essa aqui Né Então eu tenho Que botar Os ladinhos Aqui certinho Então cara Olha É tanta coisa É tanta gente Tentando dar golpe No Brasil Tanta gente Tentando dar golpe De todos os lados De todos os lados E as pessoas Caem Na desgraça E as pessoas Que tão dando golpe Não tem responsabilidade Nenhuma E quanto mais Canalha Essas pessoas são Mais seguidores Elas tem E é Incrível Incrível Cara Eu já falei Com vocês Da NVIDIA Em 2018 2019 Sei lá Eu postei Os vídeos Da Da NVIDIA Eu Tenho Acho que Quase 650% De lucro Na NVIDIA A NVIDIA Disparou Disparou Acho que Subiu uns 2000% Nesses últimos anos Eu avisei A vocês Aqui Eu avisei Eu falei assim Galera Olha só Agora Aqui no Brasil Que eu já deveria ter Feito lá fora Mas naquela época Ela era mais difícil E tal Eu deveria ter feito Minha conta lá fora Numa Hoje eu tenho Mas naquela época Eu não tinha Para investir na bolsa Diretamente lá de fora Mas eu falei Galera Aqui Agora você pode Comprar ações Das empresas De fora Que você sempre quis Caralho Por que você vai Comprar Uma ação Da Sei lá De uma empresa Merda Daqui Do Mamagalu Se a NVIDIA É maior Do que Vale mais Do que o PIB Do Brasil Entendeu Eu conheci a NVIDIA Acreditava na NVIDIA Assim como Na Microsoft Assim como Em tantas outras Empresas E eu falei Agora vocês Têm a oportunidade Algumas pessoas Compraram Mas foram poucas Mas foram poucas Porque o cara Que segue o canal É Que Tudo bem Muita gente segue o canal Aqui porque gosta de mim Mas tem muita gente De fora Que acha que meu canal Aqui é de Guerrinha de console De brincadeirinha Cara Não é Não é Fica Mil pessoas Lá assistindo O canal de guerra De console E Defendendo a Microsoft Por que tu não Tem ação da Microsoft Cara Eu tenho E eu meto o pau Na Microsoft Aqui E só na Microsoft Eu tenho mais Sei lá Mais de 100% Também de ganho Por que? Porque é Era até agora Até há pouco tempo A empresa mais valiosa Do mundo E provavelmente vai voltar A ser uma hora Só que as pessoas Muitas não levam a sério Ou Não Olha Tem muita gente Assim Próxima de mim Próxima Que eu falo assim Pô Você tem que fazer isso Você tem que fazer isso Você tem que fazer isso Pô Você tem dinheiro Para fazer isso Não faz Mas quando aparece Uma oportunidadezinha Rápida Ah Criptomoeda Ah Não sei o que lá Não sei o que lá O cara vai lá Enfia o dinheiro Naquela porra E se fode Não estou dizendo Não estou dizendo Que vocês tem que Seguir o meu exemplo Em absolutamente nada 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 Não quero influenciar Ninguém Em nada Mas você pode ter certeza Que toda vez que eu vier aqui Para você e falar assim Pô galera Olha Isso aqui Eu acho Isso aqui Eu acho ok Né Todo mundo aqui No meu canal Conhece a NVIDIA Eu lembro que na época Teve gente fazendo vídeo As ações da NVIDIA Despencaram Por causa do lançamento Das RTX Porra Teve gente Aí Quer dizer A pessoa Não vou dizer que é oportunidade Não é oportunidade A oportunidade está na tua frente Em todos os momentos Né E eu não estou aqui Dando oportunidade Para você ganhar dinheiro Para caralho Ser rico Nada disso É só para você Rentabilizar O teu dinheiro Por exemplo O que eu ganhei Na NVIDIA Vamos supor Que eu tenho medo Da NVIDIA cair Essa porra é bolha O caralho Que todo mundo fica falando Eu pego aquela porra ali Boto numa renda fixa E eu vou ganhar Sei lá 3 mil reais por mês E eu tenho meu Meu aluguel pago Entendeu NVIDIA me deu meu aluguel Né Só que A maioria das pessoas Não levam a sério Não levam a sério Então toda vez Que eu chego para vocês Aqui e falo uma coisa Séria Vocês sabem que é sério Quando eu chego para vocês E falo para o galera Eu caí numa trolha Eu fiz merda Eu não prestei atenção Cara Eu tomei um golpe É para que vocês Não caiam também Não tem vergonha Dessa porra Não sou eu Que estou dando um golpe Nos outros Eu tomei um golpe E por que Eu tomei um golpe Porque muitas vezes Eu acredito que as pessoas Não são capazes De fazer essa porra Por que? Porque eu não faço Cara Eu não tenho coragem De fazer isso Eu não tenho coragem De chegar aqui E empurrar uma porra Para o cara Que o cara vai se fuder Sabe por que Eu nunca vendi Um carro meu? Eu nunca vendi Um carro meu Porque O meu carro Para mim Ele tem problemas E eu ficava Eu sempre fiquei pensando Se eu vender esse carro O cara vai reclamar Dessa porra O cara vai reclamar Desse barulho Que está fazendo aqui E isso Isso me incomoda Cara Essa porra me incomoda E essa é uma loucura Da minha cabeça Provavelmente Porque os carros Estão perfeitos Os carros andam Nunca pararam Mas eu tenho essa porra Bom Galera Era esse Um desabafo Que eu gostaria De fazer aqui Eu sei que Muita gente no canal Aqui não cai Nessas coisas Mas as vezes Tem gente próxima Que cai E esse tipo De vídeo aqui Que eu faço Tudo bem Raramente Mas a gente volta E meia troca ideia Sobre isso Na internet Vocês não vão encontrar Cara Em lugar nenhum Sem segundo as intenções Não vão Não vão Então É isso aí Que eu queria dizer Tome muito cuidado Cara Com quem você segue Né Veja quem Os seus filhos Andam seguindo Né Quem a sua esposa Andam seguindo Oriente Sempre Os seus pais Né Porque O que mais Tem aqui no Brasil É filho da puta Estelionatário Pronto Para se aproveitar De você E muitas vezes A tragédia pode ser Fatal Grande abraço Tchau 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 Tchau, tchau.